De Olho no Social, a notícia em primeiro lugar. Olha, e a nossa equipe não para, sempre de olho no estado de Goiás e de olho na cidade de Trindade. Nós andando pela cidade acompanhamos as logomarcas dos nossos parceiros aí do grupo de Olho no Social e aqui não é diferente. Olha só, Vilela Veículos, né? Compra, venda, troca, financia o seu carro. E a nossa repórter, neste momento, está lá na empresa Vilela Veículos, falando com o proprietário Bruno Vilela. Erika Lohane, é com você! Olá, meus queridos telespectadores que estão nos assistindo aí do outro lado dessa telinha. Hoje a nossa equipe está aqui em Trindade, na Vila João Braz, e a gente vai conhecer um pouquinho dessa loja aqui atrás, que é a Vilela Veículos. Vamos comigo! Gente, olha só, já estou aqui agora com o proprietário aqui da loja, Bruno Vilela. Bruno, agora a gente veio conhecer um pouquinho aqui da sua loja, você pode apresentar aí pra gente? Bom dia, Erika, tudo bem? Bom dia, Jornal de Olho no Social. É um prazer estar aqui com vocês hoje aqui na minha loja, Vilela Veículos. Hoje eu vou mostrar pra vocês um pouquinho dos nossos carros que a gente tem aqui. Vou começar com essa caminhonete, é a nossa S10 LT 2019-20. Vem cá pra vocês conhecerem um pouquinho desse carro, hein? É um carro excelente para pessoas exigentes. Vem cá pra vocês conhecerem também um pouquinho dos nossos carros populares. Temos aqui, ó, Voyage, Comfortline. Temos também esse Corolla, um Corolla 2018-18 GLI. Vem cá pra vocês conhecerem também, ó. Temos várias motos também no mercado. Ah, além de carro, tem moto também, não é isso? Isso, isso. Tem moto também, ó. Temos motos para todos os gostos aí, ó. E também trabalhamos com muitos carros. Olha aí, galera. Pra vocês verem aí, ó, temos bastantes carros populares para muita gente no mercado aí, ó. Trabalhamos também com picapes. Olha lá, ó. Temos picapes também. Vem pra vocês verem. Música Aqui trabalhando com gosto para todo mundo. Temos também, ó, Jet Ski. Música 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 Bruno, tem algum carro que a gente possa entrar para estar conhecendo? Tem, tem sim, com certeza. Melhorar um pouquinho. Vamos mostrar um carro bastante comercial que todo mundo quer. Um Polo, ó. Olha só, gente. Um Polo 2022. Vem cá pra vocês verem, ó. Aqui, entrar, né? Conhecer um pouquinho do produto. A gente vai entrar aqui pra vocês verem. É um carro excelente, com apenas 76 mil quilômetros rodados. E esse aqui tá zero. Zero, isso aí. Com o estado de novo, né? Vamos ver mais um pouquinho, né, dos carros que tem aqui na loja. Vem conhecer esse aqui, ó. É um carro bastante popular que também a maioria das pessoas querem, né? É um Gol 1.0 2013-13. Bruno, qual é o carro que mais sai, assim? Que mais sai aqui da loja? Mais vendido? Olha, hoje, é, o carro, a gente tá trabalhando com muitos carros mais populares. Então, os mais vendidos são esses carros populares mesmo. É Gol, é Prisma, é Polo, é Voyage. Esses são os carros mais vendidos. Gente, olha só. Já estamos agora aqui no escritório da Vilela Veículos. E vamos saber um pouquinho mais da trajetória, né, dessa loja. De como tudo se deu início. É, cara. Tudo se deu início, foi no ano passado. Eu, desde muito novo, sempre fui, sempre quis ser muito empreendedor, né, igual a minha família, meu pai. É, vem uma história de longas datas aí. Então, no ano passado, surgiu essa oportunidade de eu estar abrindo essa loja aqui em Trindade. E com muita garra, com muita coragem, eu mesmo tive a coragem de abrir e, graças a Deus, deu muito certo. Que tipo de veículos na loja vende? São só veículos novos ou tem também veículos usados? Olha, eu costumo trabalhar com mais veículos novos, mas, novos que eu digo, é mais novo de ano. 2020, 2020 ano, 2022. Mas a gente tem também veículos usados. Acima de 2010, 2011, 2012, a gente está tendo também. A loja, ela disponibiliza veículos usados, né? Sim. E aí, a respeito de troca, como que funciona? Explica mais aí para os nossos telespectadores entenderem. Troca, o que a gente faz? A gente avalia seu carro aqui na hora. Se você está querendo pegar um carro mais novo, a gente avalia esse carro seu na hora. Dando certo a troca, a pessoa querendo, a gente faz a troca assim, pegando seu carro com uma entrada. E você pega o seu carro mais novo. E para as pessoas que têm interesse, né? Nesses veículos, que estão assistindo agora essa matéria. Você poderia estar passando o seu contato para elas poderem estar dando uma visitinha aqui na loja? Claro, posso sim. Meu contato é o 629-9244-7437. Tem alguma rede social aí para o pessoal acompanhar? Sim, tem sim. Arroba Vilela Veículos 1. E no processo da compra, conta para a gente, antes do cliente tomar uma decisão, vocês oferecem algum tipo de ajuda para eles? Para eles, orientação? Com certeza. A gente analisa o carro do cliente, mostra o carro. Não trabalhamos com leilão sinistro, com nem o carro dessa forma. Não trabalhamos com o carro batido também. Aí a gente tem todo o lado do veículo aqui com a gente, entendeu? Para dar uma segurança melhor para o cliente. Certo, é tudo certinho aí, viu gente? Como vocês viram aí, né? Está acompanhando a matéria, tudo organizado, não é isso, Bruno? Isso aí. Conta para a gente a respeito das motos. A gente viu aqui também que além de carro, vocês trabalham com motos, não é isso? Isso. A gente pega também moto como entrada, né? Muitos clientes vêm com as motos para pegar um carro, porque tem família, às vezes quer um carro melhor também. A gente pega a moto como entrada, sim. É isso aí. E vocês trabalham com motos usadas ou somente motos novas? Motos usadas também. A gente também compra motos usadas para estar vendendo, porque tem muita procura, então a gente tem que ter tudo. Então, é um leque bem aberto para todos os clientes, né? É isso aí. Eu vi que vocês trabalham com o lado social também, né? Conta um pouquinho a respeito aí desse lado social de vocês. Sim, é o lado social. Eu venho de uma família tradicional, né? Que sempre ajudou. Então, eu cresci sabendo e querendo ajudar as pessoas. E assim, eu com a Vilela Veículos, a gente todo mês faz um trabalho social. Eu compro várias cestas básicas e eu mesmo saio doando. Exato. Para aquelas pessoas que precisam. É um lado bastante interessante aí, né? Assim como a nossa equipe também, né? Que tem uma instituição aí social, que é muito interessante. Sempre a gente está ajudando as pessoas que precisam de ajuda, né? Com certeza. Se você estudar de mim, pode contar comigo aí. Algo mais que você gostaria de ressaltar, que nós não perguntamos? Alguma informação para passar para os nossos clientes e telespectadores? Eu da Vilela Veículos estou aqui pronto para atender com a minha equipe. Pode vir para cá que a gente vai fazer um excelente trabalho com vocês. Vai ter um excelente atendimento. Pode ter certeza que vocês vão gostar. É isso aí, gente. Eu estou vendo aqui que o bate-papo aqui, o WhatsApp não para. Está todo vapor aqui. Então é uma loja aí bastante arejada, com bastante carros, motos. E o Bruno Vilela está a dispor para atendê-los vocês. É isso aí. De olho no social, a notícia em primeiro lugar.